Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre copos 360, que são esses daqui que a gente tem aqui em casa. Sempre que o Gael aparece usando gera muita dúvida, então hoje eu decidi fazer um vídeo específico falando só sobre esses copinhos aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem, já deixa o like aqui pra mim, não te esquece, se inscreve no canal e também passa lá no Instagram pra nos acompanhar por lá, tá certo? Então, bora pro vídeo! Então, os copos que a gente tem aqui em casa são esses três aqui, dois da Nuke e um da Mutchkin, tá? Eu comprei esses dois da Nuke e recebi esse daqui da Mutchkin, da loja Nina Nita, que eu vou deixar aqui embaixo, a gente tem cupom de desconto também, pra quem quiser conferir. Lá tem várias outras estampas também, tem de outras cores e tem o copinho com a estampa mesmo, tá? Esse daqui eu comprei no Mercado Livre e esse daqui eu comprei na farmácia Panvel, tá bom? Então, sobre os copos 360, eles não tem bico, não tem nada de bico e como é que ele funciona? Aqui dentro é todo de silicone, ó, parece até uma ventosa e aqui, ó, é a rosca, né, pra te fechar o copo. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Esses todos estão com água pra eu ir mostrar como é que sai a água depois, porque é uma dúvida frequente, né, de como o bebê consegue tomar água desse copo que não vaza, porque realmente o copo não vaza, gente, é muito bom. Aí vem essa parte aqui de silicone, ó, aqui a rosca, né, a tampinha, e aí você encaixa aqui, ó, tá vendo? Opa, deixa eu ficar achando errado. Aí, fica assim, ó, e aqui eu tenho os furinhos por onde vai sair a água. Deixa eu tampar aqui, ó, agora, ó. Fechei aqui, ó, virei, ó, não sai água, tá com água aqui dentro, vocês estão conseguindo ver? Tá com água e não sai. O que faz sair a água é quando o bebê pressiona a boca aqui, né, que ele encosta a boca aqui, então ele levanta um pouquinho desse silicone e faz com que vaze a água, gente. O bebê chega aqui, pressiona a boca, ó, e sai água. Sai água com bastante facilidade, que ele não precisa fazer a sucção, que não gera a confusão de bico pras mamães que estão amamentando aí, podem ficar tranquilos porque ele não vai fazer a força de sucção pra ele ter essa confusão de bico, ou também morder, que às vezes muitas mães acham que vem aqui e tem que morder, tem que fazer força pra tirar a água. Isso acaba que depois o bebê morde o peito da mãe, né, e machuca e não é legal. Tem alguns copos que eu já vi de outras marcas que o bebê, sim, tem que fazer bastante força de sucção, ele tem que chegar meio que a morder. Mas eu não tenho esses outros copos pra mostrar pra vocês, mas eu já vi outros copos que não funcionam tão bem, tá? Essas são as marcas que a gente testou aqui em casa, que eu aprovo, que eu gosto e que eu indico pra vocês, tá bom? Então, assim, esse aqui é o primeiro copo que eu mostrei pra vocês, da NUC. Esse aqui, ele é de 160ml. Pode ser ofertado pro bebê a partir dos seis meses. Ele tem um controle de fluxo também, que não deixa sair tanta água assim, né, o que é muito legal também, porque a gente não precisa ficar com medo de que vai afogar o bebê, que vai sair uma enxurrada de água que ele não vai dar conta. É muito tranquilo. É bom porque dá autonomia pro teu bebê, pra ele tomar a quantidade de água que ele quiser. As alças também ajudam bastante a ele conseguir levar certinho pra boca. E esse copo é muito interessante, é muito legal. Eu recomendo pro, independente se tu escolher um copo com bico ou sem bico, escolher um copo que tenha as alças pra ele conseguir levar sozinho. Facilita bastante. Depois desse copinho ali, tem esse copinho aqui da NUC também, que é recomendado a partir de oito meses do bebê. Também tem a tampa, que é ótimo pra te levar na bolsa, ou pra te levar em algum outro lugar que tu vai deixar o copo exposto. Essa tampa assim, não tem risco de cair em nada aqui em cima, onde o bebê vai colocar a boca depois, né. Ele tem o mesmo sistema, ó. Tá com água aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem o mesmo sistema. Virando não sai água. E quando o bebê encosta a boca aqui, ó, tá vendo? Sai água. Eu não tô apertando muito porque eu nem trouxe uma bandeja. Tá caindo tudo em cima da mesa. A minha água, gente, tá uma lambança. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Esse copo aqui, ó, ele sai água, mas não sai com aquele fluxo, como eu falei pra vocês, tá? Tem o copo da Avent, que é só de encostar, realmente, só de encostar. Ele já sai bastante água, o que é muito legal, porque o bebê não precisa fazer força nenhuma. Zero, zero, zero. Força mesmo, sai um fluxo bem legal de água pro bebê, só que, infelizmente, esse copo eu não consegui comprar pra trazer aqui pra vocês, né. Pra ofertar pro Gael, desde a introdução alimentar dele. Em todos os sites que eu olho, ele tá esgotado. Eu não sei se é porque é um copo tão bom assim que chega e já esgota, ou se não teve reposição mesmo. Mas, enfim, estou na busca desse copo, porque, ao menos, o feedback e os vídeos que eu vi, reviews sobre o copinho, é uma maravilha, muito bom. Então, se tu tiver a oportunidade de comprar, compre, porque, aparentemente, é um copo muito bom. Ele tem um preço um pouco mais salgado, mas esses copos 360, acredito, que se pagam, né. É um copo que o teu bebê vai usar por muitos e muitos anos. E agora, então, o copo da Mutchkin, esse daqui, ó. Ele tem água aqui dentro, acho que dá pra ver, né. Tenho a tampa, essa daqui é o diferencial, que a tampa é de silicone. Essa tampa aqui, ela é de plástico. E aqui, ó, tá o copinho. Ele tem o mesmo esquema, eu vou só mostrar aqui pra vocês, mas, ó, esse aqui, ó, os furinhos aqui dentro, ó, que tá pingando água aqui. Aqui, então, ó, tá o silicone, daí vem assim. Aqui, ó, todos os furinhos que vai sair água. Aí, você coloca aqui, só encaixar, pressiona, fica certinho aqui. E tampar. Tampou certinho, o bebê vai vir aqui, tomar água, ó. Tá vendo que ele sai um fluxo maior sem eu precisar fazer fotos, gente? É muito tranquilo. Esse copo aqui, ele também é recomendado a partir dos seis meses. E eu gosto bastante dele, porque eu sinto, realmente, que ele sai mais água pro bebê. Esses daqui da Nuke, eles saem menos água. Então, se você puder investir num copinho desse, eu acho que já é o suficiente. Vou deixar aqui, em média, o valor que ele tem, porque ele é um copo mais salgado. Mas, realmente, compensa, gente. Ele é um copo muito bom. É fácil de limpar, não tem problema nenhum. E ele tem as alcinhas aqui, eu também. Tem outros copos da Mutchkin que não tem a alcinha. Que daí já é pra partir de doze meses, que o bebê já consegue segurar, assim, né? E levar pra boca. E, basicamente, era isso sobre os copos 360, gente. É muito bacana, porque, como eu falei, não causa a confusão de bico. Principalmente pra mãezinha que amamenta no peito, se preocupa bastante com isso, né? Em ter essa confusão de bico aí. E pra quem tá passando da fase da mamadeira e quer introduzir um copinho, é muito legal pra oferecer pro teu bebê, porque tu vai dar autonomia total pra ele. Ele vai ir, vai pegar o copo, vai tomar o tanto de água que ele quiser. E vai largar o copinho, mesmo que ele derrube no chão, ou ele passe caminhando com o copinho do Gael. Já mostrei nos stories várias vezes, ele caminhando com o copinho, assim, ó. Tentando jogar água no chão, né? Que eles sacodem pra escutar também o barulho da água. Lá vem em cima do sofá. E não tem problema nenhum, porque o copo não vaza. É muito legal. Então, a partir dos seis meses, a gente já introduziu esse copinho aqui pra ele. Ele teve um pouquinho de dificuldade pra entender, no começo, como se tomava água nesse copinho, né? Porque, afinal, ele só mamava no peito. Mas ele conseguiu tranquilamente. Eu sempre ofertava pra ele, ou ofertava num copo aberto pra ele primeiro. E depois, eu ofertava esse daqui em seguida, pra ele ver que virando saía água. Então, ele ia entendendo, aos poucos, como é que funcionava o copinho, tá? Então, pode ser que de primeiro teu bebê também não entenda como funciona o copo. Mas é questão mesmo de ele ir acostumando. Que é super rapidinho, gente. Não tem problema nenhum, tá? E é por repetição mesmo, né? Que os bebês, eles aprendem. Então, é muito legal, gente. Eu gosto bastante nos copos que a gente tem aqui em casa. E recomendo pra quem tá procurando, tá certo? Mas era isso, então, pro vídeo de hoje, gente. Um vídeo bem rapidinho, só falando sobre os copos 360. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo pra mim se você também adquiriu esses copos 360. Qual marca que você comprou, que você gostou, que você indica. Pra ajudar outras mãezinhas que também estão na procura, né? E se você comprou outro copo também, um copo com bico. E quer fazer a transição pra um copo sem bico. Indico muito, muito, muito mesmo. Acho muito legal esses copinhos aqui. E era isso pro vídeo de hoje, gente. Mais uma vez, um super beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, clica no gostei aqui pra mim. Se inscreve no canal, caso tu não seja um inscrito. E passa no nosso Instagram pra nos seguir por lá também, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.